Onde comprar os ingressos dos parques da Disney em Orlando mais barato? E o mais importante, como fazer para economizar? No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são as técnicas e estratégias que você pode aplicar para economizar muito nos ingressos dos parques lá da Disney, Universal, SeaWorld, Bush Gardens, enfim, todos os parques lá de Orlando. Eu vou te mostrar não só onde comprar, mas as datas, qual a melhor data para você viajar, como você visualiza o calendário de ingressos dos parques, porque eles variam de acordo com o dia, como você vai utilizar a janela de ingressos, de utilização desses ingressos ao seu favor para economizar na compra desses ingressos. No exemplo que eu vou te dar aqui, você consegue economizar quase 600 reais por pessoa só nos ingressos. Além do que, eu vou te mostrar também o passo a passo para você fazer essa compra, visualizar o calendário e também aplicar cupom de desconto para ganhar ainda mais, garantir mais economia. Se você não me conhece, meu nome é Bruno aqui no canal, eu dou dicas de planejamento de viagem, então vem comigo aqui para a tela para eu te mostrar o passo a passo de onde e como você vai fazer para economizar nos seus ingressos dos parques da Disney em Orlando. Para começar, eu estou aqui na tela com a minha planilha de Orlando, você pode baixá-la gratuitamente. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você fazer o download. Ao abrir a sua planilha, aqui você vai poder organizar toda a sua viagem, custos, orçamento. Eu tenho um vídeo com o passo a passo de como utilizar a planilha. Aqui a gente vai focar na compra dos ingressos da Disney. Mas aqui você pode colocar os seus gastos com passagem, hospedagem, tipo de internet, seguros, ingressos dos parques que vai ser nosso foco de hoje, alimentação, extras. Aqui você pode percorrer nas demais abas, tem links para você reservar os hotéis que eu recomendo com bom custo-benefício, o passo a passo para comprar os ingressos dos parques, transporte, vai alugar carro, tem o link aqui para você também alugar o seu carro com desconto, câmbio aqui para você economizar com a sua conta da Nômade, já falo dela um pouquinho mais para frente. Outros vídeos aqui de Orlando que vão te ajudar nesse planejamento, mas vamos focar aqui na compra dos ingressos. Aqui na planilha, gente, eu coloquei um roteirinho da decisão que eu fiz de datas de viagem e quando eu vou viajar. Então eu coloco aqui, ó, o meu roteirinho. Aqui eu vou fazer uma simulação para vocês, como se eu fosse do dia 1º de novembro até o dia 15 de novembro, uma viagem de 15 dias. E aí aqui eu vou fazendo o planejamento do meu roteiro. Como que eu vou fazer isso, tá? Você vai fazer isso em paralelo ao site de compra de ingressos que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. E aí o primeiro dia vai ser o do voo, a ida do Brasil para Orlando. Aí eu vou chegar no segundo dia. Eu vou focar ali no check-in no hotel, compras no Walmart, me ambientar ali. Dá para fazer até um passeio dependendo do horário que você chegou. Coloquei aqui para ir no Disney Springs, que é um local lá que tem os restaurantes legais da Disney, é de graça. E depois sim a gente começa com o roteiro de parques, dias de compra. Então eu dividi aqui nessa ordem. Eu vou mostrar ali no calendário de compras de ingressos porque que eu fiz dessa forma. E aqui do lado, ó, tá vendo? Onde comprar os ingressos mais baratos. Você vai clicar aqui para entrar no site que a gente vai utilizar para fazer as nossas pesquisas e comprar os nossos ingressos. Clicando lá vai cair no site do Tio Orlando. É o site que eu sempre compro os meus ingressos quando eu vou para a Disney, né? Para quem não conhece, gente, eu viajo para a Disney há mais de 18 anos. Eu já trabalhei na Disney, todo ano eu vou para a Disney. Então é aqui que eu compro meus ingressos. Normalmente aqui na página inicial vai ter algumas promoções, alguns combos que estão sendo ofertados. Mas eu gosto de vir aqui na parte de ingressos para procurar os ingressos dos grupos dos parques que eu vou. Para quem não sabe, Orlando são vários grupos que tem parques lá. Então, por exemplo, a Disney tem os quatro parques temáticos, que é o Match Kingdom, o Hollywood Studios, o Epcot e o Animal Kingdom. E dois parques aquáticos, o Typhoon Lagoon e o Blizzard Beach. Aí tem os parques da Universal, que é o Universal Studios, I Love Adventure e o Volcano Bay, que é o parque aquático. Em 2025 vai abrir o Epic Universe, que é um parque que está sendo construído, mas por enquanto são esses. Aí tem o grupo do SeaWorld, que é o SeaWorld lá de Orlando, o Busch Gardens em Tampa, que tem as montanhas russas. Então, são esses grupos que a gente vai procurar aqui. Vamos começar para o da Disney. Então, você vai procurar aqui os ingressos da Disney. Aqui no meu caso eu vou fazer para novembro de 2023, então eu vou utilizar esse daqui. Se você vai viajar no ano seguinte, procura já os ingressos de 2024. Então, eu vou clicar aqui e aí vou selecionar a quantidade de ingressos. Aqui para a Disney, gente, o que eu recomendo é fazer os quatro que eu falei ali, que é o basicão. Assim, não tem como ir para a Disney e não fazer esses quatro parques. E aí vai abrir o calendário, você vai avançar aqui para chegar na data que você quer. Então, no meu caso aqui, a gente vai fazer para novembro. E aí, por que eu escolhi a primeira quinzena de novembro para viajar? Se você tem uma certa flexibilidade de data, vamos supor que você tirou férias lá na sua empresa, você pode viajar em novembro. Mas quando de novembro? Entra no site daqui do Tio Orlando Ants para ver mais ou menos o preço dos ingressos. Por quê, gente? O preço dos ingressos da Disney, dos parques de Orlando, variam conforme temporada. E dentro do próprio mês, você vai ver preços diversos. Nesse exemplo aqui, indo no dia 1º de novembro, os preços começam em R$2.857. Mas repare que aqui, nessa semana, ele chega a R$3.218. Por que isso acontece? Essa semana aqui, na quinta-feira, acontece o Thanksgiving, que é o dia de ação de graças lá nos Estados Unidos. É o maior feriado do país. E as pessoas viajam, um feriado prolongado, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, por isso que fica mais caro os ingressos. Então, se você puder evitar essa época, você vai evitar que os parques estejam lotados e ainda economizar nos ingressos. Então, aqui, só para você ter uma ideia, eu coloquei aqui Disney, né? Você pode comprar o ingresso no mês de novembro a partir de R$2.852 o combo dos quatro ingressos ou pagar R$3.218 se você não se atentar a esse pequeno detalhe da data da viagem. Então, só aqui, você está economizando R$366 de economia por pessoa. Agora, imagina uma família aí de quatro pessoas, né? Vão ser aí quase R$1.600 de economia só com os parques da Disney nessa pequena decisão. Então, se atente a isso, abra o calendário para ver qual que é a melhor época de viajar porque ali você vai provavelmente economizar também. Com passagem aérea, você viajando numa data que não é aquela semana de alta temporada, de um feriado, você vai economizar. Carro vai ficar mais barato porque não vai ter um monte de gente alugando carro ao mesmo tempo. O hotel provavelmente vai ser mais barato também porque você está evitando uma semana de feriado. Enfim, todos os itens da viagem também vão ficar mais barato com esse simples indicador ali do calendário do Tio Orlando. E aí, eu achei minha passagem aérea, coloquei lá para o dia 1º de novembro. Então, os dois primeiros dias é a viagem, depois chegada ali, compras no Walmart e tal, me ambientando. Eu vou começar a fazer parte justamente aqui nesse dia, no dia 3 de novembro, que está R$2.852. Repara que quando eu seleciono a data, ele vai me abrir, vai me destacar de azul os dias que eu posso utilizar esse ingresso. Essa é a janela de utilização. Como que funciona? Não é comprar os ingressos da Disney, você pode ir qualquer data a partir dali. Você vai ter uma janela de utilização que vai ser justamente essa de azul. Então, quando você compra o ticket de quatro ingressos, você vai ter sete dias para utilizar esse ingresso. Não precisa ser consecutivo, tá? Tem que ser nesse intervalo. Então, vamos supor que você nem queira ir na sexta-feira. Vamos supor que você quer fazer seus roteiros lá nos parques da Disney na segunda, terça, quarta e quinta. Você poderia selecionar para começar aqui na segunda-feira, tá? R$2.867. Mas, você selecionando na sexta, você já vai economizar mais um pouquinho. Aqui a diferença ficou pequena. Ficou R$15,00, mas é uma dica, tá? Porque você vai poder utilizar, mesmo comprando aqui no primeiro dia, na sexta-feira, você pode utilizar ele até o dia 9 de novembro. Então, você tem essa janela de utilização. Então, você pode ir na segunda, terça, quarta e quinta-feira sem problemas. Então, quando você procurar o seu ingresso, faça esse teste. Seleciona o dia que está mais barato. Veja qual que é a janela de utilização que você vai poder utilizar. E aí, volta lá para a planilha e monta o seu roteiro. No meu caso aqui, eu coloquei a diferença ali, não achei tão grande. Então, eu vou colocar Magic Kingdom na sexta. No sábado, Epcot. Fim de semana, eu evito colocar Magic Kingdom, tá? Porque é um parque que fica muito cheio. Então, Epcot tem um parque tranquilo de visitar. Domingo, fim de semana, dia de folga. Vamos dar um descanso dos parques. Coloquei um dia de compras e no Outlet. Aí, na segunda e na terça, finalizo os dois parques. E aí, gente, por que eu coloquei a Disney na primeira semana? Vamos supor que você queira fazer parques Disney e Universal. Por que eu coloquei a Disney já ali na primeira semana? Vou te mostrar aqui no calendário. Voltei aqui no Tio Orlando e vou selecionar os parques da Universal para a gente ver como que estão os preços nessa semana que eu vou estar lá, nessas duas semanas, como que está custando os preços da Universal para eu ver qual que eu vou priorizar. Está tendo um combo na Universal que você compra dois dias e ganha três. Então, aqui, mesmo que você não utilize os ingressos que vão ser gratuitos, porque você vai ter que repetir o parque, você compra esse porque está mais barato mesmo. Então, aqui, vamos para novembro. E aí, repare que a primeira semana de novembro daqui da Universal, os ingressos estão mais caros, mas que a partir de segunda-feira, começa a ficar mais barato. Então, eu coloquei para fazer sexta e sábado Disney, porque na Disney está mais barato. Domingo vai ser compra, segunda e terça vai ser Disney e aí eu posso começar a Universal aqui. Mas vamos supor que se eu for começar a Universal, aqui na quinta-feira, eu daria um descanso, um dia de descanso aqui na quarta, que eu coloquei lá no roteiro, e aqui na quinta e na sexta eu faço o Universal. Se eu colocar aqui R$1.612, vai abrir uma janela de utilização de oito dias. A Universal trabalha com essa janela de oito dias. Você não precisa saber disso, tá? É só selecionar aqui no calendário que ele vai destacar os dias que você pode utilizar. Mas, repare que se eu comprar na segunda-feira, eu vou pagar mais barato. Aqui está R$1.612, aqui está R$1.526. Então, se eu selecionar aqui R$1.526, eu vou poder utilizar o meu ingresso na quinta e na sexta, como eu queria, como eu estava planejando? Pode. Por quê? Porque você vai ter até o dia 13 de novembro para utilizar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou comprar esse ingresso para começar na segunda-feira, mesmo que eu não vá, porque esse dia, lá no meu roteiro, eu coloquei para a Disney, mas eu já vou economizar aqui um pouco, tá? Então, aqui na Universal, para a gente voltar aqui, o ingresso mais caro lá, se eu fosse selecionar um dia que eu quero ir, estaria R$1.727. Utilizando essa técnica do calendário ali e da janela de utilização, eu posso comprar ele no dia que está R$1.526, o dia mais barato, e economizar R$201 por pessoa. Agora, gente, repara aqui. R$201 de economia com os ingressos da Universal. R$366 aqui nos ingressos da Disney. No total, por pessoa, que só com os ingressos Disney e Universal são R$567 de economia. Multiplica aí, vamos por uma família de quatro pessoas. São R$2.000 de economia gerado somente aqui com essa técnica de pesquisa dos ingressos. Legal ou não é? Acho que eu já mereço o seu like aí. Se inscreve aí no canal, porque essa dica já foi boa. Mas a gente vai continuar, porque tem mais desconto. Então, voltando aqui. Segunda e terça, eu continuo aqui no meu roteiro da Disney. Comprei meu ingresso da Universal para o dia 6 de novembro, ainda que eu não vá utilizar aqui. Ainda vou pegar um dia de folga de parque, tá? Para dar uma quebrada aqui. Vou para o Flórida Mall, vou fazer umas compras. E aí, só na quinta-feira que eu vou na Universal Studios, pagando R$1.526, que é o dia mais barato. E depois, eu vou fazer esse combo aqui de três, tá? Universal Studios, Island e Volcano Bay, que é o parque aquático. Se você for incluir um parque aquático no seu roteiro, eu recomendo colocar o Volcano Bay, tá? Porque é um parque muito bom. É o melhor parque aquático, na minha opinião. E fica bem baratinho para você adicionar naquele combo que eu mostrei ali no Tio Orlando. Quer ver, ó? Aqui, ó, vão ter as opções de desingresso, tá vendo? Dois dias, dois parques. Esse ingresso aqui do Tio Orlando já é o Park to Park, que é aquele que você pode pegar o trem lá do Harry Potter, o Expresso Hogwarts, que você pode transitar entre os dois parques no mesmo dia, tá? Então, compre o ingresso Park to Park. E tem essa modalidade aqui, ó, que você pode adicionar três parques diferentes. Aí, você pode ir no Volcano Bay. E repare que a diferença é bem pequenininha, ó. De R$1.524 para R$1.690. Ou seja, R$100 e pouquinhos a mais, você adiciona o parque aquático. Se você fosse comprar o Volcano Bay separado, custaria aí na faixa de R$80, R$100, só o Volcano Bay. Então, aqui, você tá pagando R$100 e poucos pra ir nesse parque aquático. Então, se você tá indo numa época que é quente, tipo, de março até novembro, é legal, dá pra ir no parque aquático tranquilamente. Dezembro, janeiro, fevereiro, é um pouquinho mais frio. Aí, eu não recomendo muito. Então, aqui, ó, pra continuar a compra, é só você selecionar aqui, ó, o ingresso e vai adicionar. Aí, você seleciona a quantidade de adultos que você tá comprando. Então, aqui, eu vou fazer uma simulação somente pra um adulto. Vamos agora adicionar também o da Disney, que eu não tinha adicionado, né? O da Disney, então, a gente vai pegar esse daqui, ó, de R$2.852, que foi na janela que a gente encontrou aqui, a melhor opção pra gente. Aqui, você adiciona a quantidade de pessoas. Então, aqui, já adicionei o valor total aqui dos dois. Bruno, quero fazer SeaWorld, quero fazer Boost Gardens. Tem como comprar aqui nesse site também? Tem sim, é só clicar lá em ingressos e comprar o do grupo SeaWorld. Vou fazer aqui pra vocês verem como que fica. E o do grupo SeaWorld, gente, não tem tanta mudança de data, tá vendo? Ó, vou clicar aqui, SeaWorld. Você pode comprar, ah, quero só ir no SeaWorld. Vai ser o ingresso de um dia. Quero ir no SeaWorld e no Boost Gardens. Aí, você vai pegar o de três dias. Por quê? O Aquática, que é o parque aquático que fica lá em Orlando, sai de graça nesse combo. Então, mais uma dica aí pra você economizar. Vou colocar lá em novembro pra vocês verem. Tá vendo, ó? 708 reais. Aqui, tá vendo que não muda a data? Então, primeiro, priorize seus ingressos da Disney e o The Universal, que tem essa variação. E aí, você encaixa qual que seria a melhor data pra você ir no SeaWorld. Aqui, pra gente, não vai fazer diferença. Então, ó, lá eu coloquei quinta, sexta e sábado pra Volcano Bay. E aí, domingo, a gente faz um dia de compras. Ou, se não, começa aqui no domingo, ó. Você vai ter um intervalo de 15 dias pra utilizar esses ingressos. O SeaWorld tem uma janela maior. Mas aqui vai ser independente. Aí, você escolhe qual que você quer, ó. Repare que é dois dias e um dia vai sair de graça. Você pode escolher qual que é esse dia. Repetir o SeaWorld, o Boost Gardens, ou se não, pegar o Aquática ou o Adventure Island, que é o parque aquático que fica em Tampa. Então, aí, você escolhe aquele da sua preferência. Aí, você seleciona aqui um e adiciona no preço final. Lá na planilha, eu adicionei, ó, SeaWorld, Boost Gardens e no último dia eu coloquei o Aquática porque ele saiu de graça. Mas se você não quiser ir, quer fazer compras finais, quer fazer alguma autoprogramação, você pode incluir aqui no seu roteiro as compras, tá? Então, você finaliza ali no Team Orlando. Agora, eu vou te mostrar o cupom de desconto pra você economizar mais um pouquinho. A gente clica aqui, ó, Finalizar Compra. Aí, você vai colocar aqui, ó, o cupom promocional, o VaiComBruno. Você clica em Verificar, digita lá VaiComBruno e aí você vai ter mais um descontinho. Então, aqui, ó, mais 103 reais de desconto. Aí, você vai clicar aqui em Finalizar Compra. Esse preço aqui é o preço à vista pagamento no Pix, tá? Que você já tem um desconto. Mas, você pode comprar também no cartão de crédito. É só clicar aqui, ó. Cartão de crédito. E aí, você pode parcelar em até 12 vezes. Lembrando que aqui você tá pagando em real e sem IOF, tá? Então, mais uma vantagem. Bruno, tem como eu comprar os ingressos lá no dia, no parque, na bilheteria? Tem, gente. Porém, não vale a pena. Porque é mais caro. Você corre o risco primeiro de não encontrar. O parque tá lotado. Lotação máxima, por exemplo, na época de verão, alta temporada, algum feriado, é mais difícil encontrar. Você vai gastar tempo comprando, porque tem fila na bilheteria. Lá nos Estados Unidos, você pagando em dólar, você vai pagar IOF, que tá 5,38%. Você vai pagar uma taxa de câmbio do seu cartão de crédito, que pode ser muito alta, bem maior do que a praticada aqui pelo site do Tio Orlando. Você ainda vai pagar o imposto que tem na Flórida. Quando você faz uma compra lá nos Estados Unidos, você vai pagar o imposto de 6,5%, que você tá evitando de pagar aqui no site do Brasil. Então, eu recomendo que você já compre isso. Vai com tudo pronto, com seus ingressos programados e seu roteiro montadinho, como tá ali na planilha. Você ainda vai utilizar cupom de desconto, vai utilizar essa técnica do calendário, enfim, não tem porquê comprar lá na hora, tá? Lá na hora você já chega, vai direto pra bilheteria, pra bilheteria não, pra catraca, já entra e aproveita o seu parque assim do momento que ele abrir ali, já vai pra fila dos brinquedos mais concorridos, né? Eu tenho toda uma estratégia pra você otimizar o seu tempo no parque, inclusive aqui na planilha, ó. Se você clicar aqui, ó, comprar guia dos parques. É o meu guia e roteiro dos parques completo. Lá você, eu coloco dia a dia, cada um dos parques lá de Orlando, qual que é a melhor estratégia, quais regiões você vai visitar primeiro, qual que é os brinquedos que eu acho que você tem que priorizar pra você otimizar o seu tempo e não passar o dia nas filas, né? Porque como você viu aqui, não é barato, né? Os ingressos são caros, cinco mil reais aí só pra você visitar os parques. Então você não quer chegar na viagem e tá frustrado de chegar lá e passar o dia na fila e conhecer quatro, cinco atrações no máximo. Por isso que eu montei esse guia e roteiro dos parques com essas estratégias, né? Como eu já disse, eu viajo todos os anos pra Orlando pra montar essas estratégias, né? com o que tá de melhor acontecendo ali em Orlando, nos parques, atrações novas que vão surgindo. Eu vou colocando essas estratégias lá. Você ganha ainda o guia e roteiro das filas expressas Gini Plus e Lightning Lane caso você queira comprar as filas expressas. Ali eu mostro o passo a passo de como que você vai otimizar o seu tempo no parque também com essas filas expressas, tá? Porque tem um monte de detalhe que você tem que saber. Não é simplesmente comprar e achar que você vai furar as filas, tá? Tem toda uma técnica de reserva dessas atrações e coloquei também o guia e roteiro dos restaurantes lá de Orlando e dos parques. Quais são os restaurantes mais baratos que tem as melhores comidas pra você também curtir as comidinhas lá dos parques que são uma delícia mas sem gastar um absurdo. Eu coloquei ali por ordem, né? Quais são os restaurantes econômicos quais são as comidas que eu gosto, que eu indico então tá bem legal lá. Tem tudo isso é só você clicar na planilha você vai ter acesso a esse guia dos parques. E aí, gente? Planeje sua viagem como eu falei, né? Baixe a sua planilha gratuitamente o link tá na descrição do vídeo tem os links aqui clicou aqui você vai ser direcionado ao booking maior site de reservas do mundo lá você consegue consultar o valor do hotel pros dias da sua viagem pra você fazer a sua reserva vai colocando todos os valores aqui preenchendo o seu orçamento na planilha o aluguel do carro como eu já falei a parte de câmbio pra você economizar lá nos Estados Unidos com câmbio eu recomendo a conta global da Nomad essa daqui, ó eu tenho o cartãozinho físico dele Mastercard acerto no mundo inteiro você abre a sua conta da Nomad grátis baixa o aplicativo no seu celular na hora de fazer o cadastro coloca o código vaicombruno20 pra você ganhar até 20 dólares de cashback ao fazer a sua primeira transferência eu coloquei tudo isso no passo a passo o link também tá na descrição do vídeo e a vantagem da Nomad é que eles operam com taxa de câmbio comercial bem menor que dos bancos e cartões de crédito além de não ter o IOF de 5.38% na Nomad é apenas 1.1% só aí são 5% de economia considerando o câmbio comercial mais IOF em média você vai economizar 10% utilizando o câmbio da Nomad então pensa aí por uma pessoa que vai gastar 15, 20 mil reais por pessoa ali numa viagem pra Orlando considerando todos os itens você vai estar economizando em média 2 mil reais por pessoa só utilizando a taxa comercial de câmbio da Nomad é muita vantagem então tem o passo a passo todas as informações aqui na planilha espero que você tenha gostado das dicas de como economizar nos seus ingressos para os parques de Orlando parques da Disney e Universal se gostou deixa seu like te convido a se inscrever aqui no canal confira a playlist de Orlando vou deixar ela linkada aqui em cima no card tem vários vídeos pra ajudar no seu planejamento de viagem vídeos dos parques compras melhores estratégias de compras então aqui ó na planilha também eu coloquei vários desses vídeos que já estão disponíveis lá e eu tô sempre postando coisa nova dá uma olhadinha lá na playlist que eu tenho certeza que vai ajudar bastante eu vou ficando por aqui tenha uma ótima viagem pra Disney e a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí